O Salão Paroquial Santa Teresinha fica lotado nos dias de festa e tudo aqui é pensado para homenagear a padroeira da cidade, que também tem lugar cativo na festa. A decoração com flores azuis remetem a cor do manto de Nossa Senhora das Dores. A 40ª edição da festa começou no último dia 6 de setembro e segue até o dia 17 deste mês. A cada noite da festa há apresentação de artistas locais. Nesta sexta-feira, dia 8 de setembro, se apresenta a banda Trilhos Sonoros. Amanhã é a vez de César Moraes. Dia 10 tem show com João Narciso. Na segunda-feira também tem festa com apresentação de música sertaneja de raiz com Pedro Henrique e Zé Rodrigues. Bruno Veiga se apresenta na terça-feira. Diego Reis é atração de quarta-feira. Johnny Marques e Cristiano fazem show no dia 14. Eduardo e Daniel são a atração do dia 15. No dia 16 tem orquestra, viola e companhia e fechando a festa no dia 17, Lucas e Solange. Mas antes da festa é momento de orar na novena de Nossa Senhora das Dores, que tem como tema Senhora das Dores Medianeira de bênçãos e graças. O padre pede bênçãos especiais a cada profissional da cidade. Nossa Senhora para nós é um grande símbolo daqueles que reconhecem a presença de Deus na vida do povo. Nossa Senhora foi aquela que sofreu, que viu Jesus morrer e participou de algum modo dos momentos decisivos da ressurreição. Muito parecido com o nosso povo, que sofre nas alegrias, nas tristezas, nas diversidades da vida. Então, celebrar Nossa Senhora das Dores, de algum modo, é celebrar a presença de Deus presente na vida do povo, em seus sofrimentos, do mesmo modo como foi presente na vida de sua mãe. Maria é o modelo de humanidade que acolhe Deus e, ao mesmo tempo, que mostra para todos nós o quanto é importante a nossa fé. Pessoas humildes, como Maria, é capaz de compreender que, em meio aos sofrimentos da vida, se encontra a salvação. Então, celebrar Nossa Senhora das Dores é celebrar, em meio às situações presentes em nossa vida, a alegria da fé, a esperança, o amor.